É pra dançar Oh, e meus fragantes, o porro Eu disse, a pegada diferente das iguais Vai ser o lima na guitarra aí, ó Solinho Descarado, hein Vou dançar comigo assim, meu Prepare-se para dançar Meu forro rojão, sumig é bom pra requebrar De beiradão, menina, quando você passa Desce até o chão, até meu corpo estremece Eu de paixão Oh, menina, prepara o sumig, mexe nas cadeiras pra balançar Minha nativa é foda, mas olha a pilha da cabeça pra balançar Oh, menina, prepara o sumig, mexe nas cadeiras pra balançar Minha nativa é foda, mas olha a pilha da cabeça pra balançar Mexe, mexe pra mim, prova que tá afim, mexe, mexe pra mim, eu tô facinho, facinho Mexe, mexe pra mim, vou passar que tá afim, mexe, mexe pra mim, eu tô facinho, facinho E nome de São Francisco Estorfados, e nome de Império Dins, a grandona de União Prepare-se para dançar, meu forro, só um swing é bom pra requebrar, de perradão Menina, quando você desce, vai até o chão, até meu corpo estremece, ou de paixão Ô menina, prepara o swing, mexe nas cadeiras pra balançar, minha nativa é foda, mas eu na pirata a cabeça pra balançar Ô menina, prepara o swing, mexe nas cadeiras pra balançar, minha nativa é foda, mas eu na pirata a cabeça pra balançar Mexe, mexe pra mim, mostra que tá afim, mexe, mexe pra mim, eu tô facinho, facinho Mexe, mexe pra mim, mostra que tá afim, mexe, mexe pra mim, eu tô facinho, facinho E nome também do meu parceiro Evandro Transforces Vem com a máquina E nome de G1 Bateraria Eu disse, G1 Bateraria